O trabalho intensivo do SAMU salva milhares de vidas todos os anos em todo o país. Em Segipe não é diferente. Os atendimentos são realizados de forma ágil, mas é preciso a contribuição da população para dar fim a um fantasma antigo, as ligações falsas. A população tem que entender que esses trozos vão acarretar no tempo resposta de um atendimento. Então de repente a gente está deslocando uma viatura para uma ocorrência que não existe e naquele mesmo instante uma pessoa pode necessitar de fato desse recurso e não tê-lo por conta de um trote. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao SAMU em Segipe registrou uma redução de 57% do número de trotes no ano passado. Em 2021 o Estado registrou uma média de 21 mil trotes por ano. Em 2022 esse número caiu para 12 mil trotes. Apesar da redução, os números ainda chamam a atenção das autoridades em saúde, que tem realizado diuturnamente um trabalho de educação e conscientização nas escolas. Nós trabalhamos com a nossa campanha Sou Amigo do SAMU e Não Passa o Trote. São campanhas feitas pontualmente em escolas, focado com o público infantil, com crianças, mas também associado a outras campanhas que nós fazemos, como no Maio Amarelo, a Semana Nacional do Trânsito, que a gente foca também não só na prevenção de acidez de trânsito, mas também na questão dos trotes. Realizar trotes é crime e o autor pode responder judicialmente. Além de tudo, o trote é um crime, né? Então isso acarreta justamente o bom funcionamento do nosso serviço e quem vai sofrer com isso é justamente a população sergipana. Então, vamos lá.